contra o Edu Guedes. O Edu se posicionou por meio de assessoria de imprensa, a gente tem essa informação que chega agora aqui, ela foi trazida com exclusividade pelo Léo Dias, o Edu Guedes ele se manifestou pela primeira vez com exclusividade para o portal Léo Dias, após a justiça negar o pedido de prisão que foi feito contra ele, tá? O entendimento ali pelo Ministério Público é, abre aspas, sem fundamento ou provas, fecha aspas, ou seja, não tem um fundamento para que esse pedido de prisão seja acatado e segue, tá? Abre aspas. A decisão da justiça é clara, quando trabalhamos com a verdade dos fatos só existe uma versão, disse então o Edu Guedes em contato com a reportagem do portal Léo Dias. Nesse caso, gente, junto ao pedido de prisão, Alexandre Corrêa, ele também move um processo contra o Edu e contra a Ana Hickman, para que ambos o indenizem em 500 mil reais, sobre o pretexto de que Edu Guedes estaria impedindo a convivência do Alexandre com o filho Alesinho de 9 anos. Como foi informado pelo portal Léo Dias, o Alesinho, ele chegou a conversar com o pai pelo celular do Edu Guedes, já que no lugar onde eles estavam, não tinha sinal do telefone, da operadora ali, do filho da Ana, né? O que é normal. Então ele usou o telefone do Edu para conversar com o Alexandre Corrêa. Segundo uma nota que foi enviada à revista Caras, a defesa do Edu Guedes declarou, abre aspas, O Ministério Público negou o pedido de prisão sem fundamento ou provas movido por Alexandre Corrêa contra Edu Guedes e agora Alexandre irá responder pelo crime de denunciação caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal que prevê a pena de reclusão de até 8 anos. Fecha aspas. Contudo, a assessoria do Alexandre está negando e afirma que o pedido de prisão não é nesse processo. Abre aspas, disse aí a assessoria do Alexandre Corrêa, abre aspas, O pedido de prisão de Edu Guedes não é nesse processo, é em outro e não tem nem parecer do Ministério Público e também não tem manifestação do juiz. Então, essa afirmação é falsa, disse ali a assessoria do Alexandre Corrêa em nota divulgada pela revista Caras e também pelo portal Léo Dias. Ou seja, mais uma vez a gente vê essa briga ganhando novos capítulos e, pelo que eu vi, não acabou por aí. Tem um outro pedido que está rolando na Justiça, mas dessa vez, doido Guedes. É isso mesmo? Isso. A gente sabe de toda essa situação. Trouxemos aqui, no final de semana, esse posicionamento onde a defesa do Alexandre Corrêa pedia a prisão do apresentador Edu Guedes, toda essa situação. Mas a defesa do Edu Guedes declara que o Ministério Público negou o pedido de prisão sem fundamentos. Como você falou, essa questão de denúncia falsa gera aí uma denunciação caluniosa, gera uma violação ao artigo 339 do Código Penal, que pode gerar uma reclusão de até oito anos. A gente já sabe de todo esse caso, que já virou uma guerra midiática, que já virou uma tentativa desesperada por atenção de um dos lados. A gente sabe muito bem de qual lado que a gente está falando. A gente sabe muito bem que vão fazer de tudo para continuar na mídia. Esses ataques, esses pedidos de valores gigantescos, de uma indenização, de um valor gigante, das acusações que estão sendo feitas de alienação parental, de tudo isso. Então, tudo vai se tornando uma bola de neve, no final das contas. E no meio que fica é justamente a criança, o Alêzinho, que além de ter que viver com essa situação onde os pais estão separados, onde existem acusações sérias vindo por parte da mãe. E agora o pai usa a mídia para atacar a Ana Hickman. Justamente o Alexandre Corrêa fazendo isso. Então, toda essa situação, o Edu Guedes fala aí que se sente constrangido por conta dessa entrevista dada pelo Alexandre Corrêa, o Edu Guedes está acusando o ex-marido de Ana Hickman de atribuir ato desonroso ao insinuar que ele seria amante de Ana. Isso depois que o Alexandre Corrêa afirmou que foi corno enquanto era casado com a Ana Hickman, palavras dele mesmo. Em outro trecho, ele diz que torcia pela felicidade do casal apesar de fato ter sido traído. O vídeo foi na entrevista disponível no YouTube, feito no dia 18 de janeiro e já tem mais de 300 mil visualizações. O documento judicial da defesa de Edu Guedes destacou ainda comentários ofensivos direcionados ao apresentador Edu, chamando ele de talarico, traidor, canalha e várias outras coisas. Abre aspas, Edu Guedes não é somente uma marca com quase 30 anos de trajetória. Edu Guedes é um ser humano, profissional, pai, filho, etc. Esse caos midiático desagrada tanto a marca quanto a pessoa do Edu. Essa ação indenizatória visa estancar essa disseminação de ódio, difamação e linchamento público que vem ocorrendo, afirma assessoria do Edu Guedes em nota e pede 100 mil reais por ter sido chamado de amante da Ana Hickman nesse processo contra Alexandre Corrêa, Daniel. Tá aí, né? Eu acho que realmente é um valor devido. Independente da situação, independente da Ana estar hoje em um relacionamento, o Alexandre, a gente sabe que ele exagerou bastante em muitas das coisas que ele disse ali. A gente segue acompanhando. Tem uma playlist aqui no canal onde a gente fala a respeito do caso Ana Hickman pra você que quer ver do começo, fica o convite então pra acessar essa playlist. Boa sorte aí. Se a Ana realmente estiver vivendo esse romance com o Edu, como eu sempre falo aqui, espero que ela seja muito feliz porque de sofrimento acho que já basta tudo que aconteceu nesses últimos meses de novembro pra cá. Boa sorte aí pra ela e sucesso. Inclusive hoje o Edu Guedes até brincou ali, falou o nome de alguns fofoqueiros. Vocês vão ter...